E agora vamos com o Mosaico Online, trazendo pra vocês, como toda semana, os vídeos judaicos que bombam na internet. Então, vamos dar uma olhadinha, né Fabiano, essa semana, o que a nossa produção separou pra vocês. O deserto é seco, e toda a água que temos aqui, primeiro, é a água que temos aqui na Aravá. Nós não estamos conectados com o sistema de água nacional, e nós, no R&D, temos que fazer muita trabalho para ajustar as plantas e a maneira de crescer com a qualidade da água. Muito bom. Esse é o Fisalis. Muitas das plantas que nós agregamos são vegetais para exportar, principalmente peças, tomates, melões, e as plantas. Nós temos muitas plantas de plantas, frescas flores, frescas, e as plantas ornamentais. Um negócio como aquacultura é um negócio muito bom, porque você não precisa muito de terra. E você não precisa muito de água, você precisa muito de conhecimento. Mas isso é um negócio que você precisa de água. água, água água. Nós começamos a breeding nemos, a família de clownfish, e nós sucessivamente fizemos isso. E hoje há três farmas que estão crescendo nemos na Aravá. Nós a breeding de nemos que originais na água, e nós os vendemos de captividade. Então, nós preventemos do armoso do ecossistema. Música